Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre os jogos mais assustadores ou joguitos de terror que vão ser lançados entre 2022 e 2023. Escolha aqui 10 títulos que eu acho bem interessantes e que podem chamar a atenção dos amantes do gênero. Não esquece de deixar aqui nos comentários qual desses você está mais animado para jogar e vamos falar desses joguitos. Se inscreve aí, deixa seu like e vem comigo para o vídeo. O primeiro nós temos aqui o Scorn, um jogo que lança já este ano e que o que me chama a atenção muito nesse jogo é a sua ambientação um tanto peculiar, no mínimo, né? Muito bizarra, na verdade. Porque todo o cenário é meio como se fosse constituído de pedaços de ferro, metal, com carnes, veias, colunas, vertebrais, não colunas de concreto. É um design um tanto esquisito e que dá uma ambientação bem assim, né? De medo para o jogo. Eu curti muito esse visual do Scorn e ele é um jogo de primeira pessoa que se passa nessas áreas ao mesmo tempo que você explora, enfrenta inimigos, resolve alguns puzzles. O jogo também é mundo aberto, embora muitos achem que não. Sim, ele é interconectado por algumas áreas mais fechadas, mas em geral ele é um mundo aberto e bem detalhado. Então é um jogo que pode ser bem medonho e pode ser uma exploração um tanto diferente da grande maioria dos jogos. Embora não tenhamos muita informação visual de gameplay desse jogo, é inegável que Alan Wake fez um certo sucesso lá no 360. E agora foi anunciado o Alan Wake 2, pelo mesmo estúdio. Aqui o jogo vai focar mais no Survival Horror, nesses elementos, algo que eles não consideravam tão Survival Horror no primeiro Alan Wake. E a gameplay é algo que a gente espera algo próximo do primeiro jogo, algo como enfrentar a escuridão usando a própria lanterna, usando esses elementos para você passar e resolver situações que você encontra no decorrer do jogo. O Alan Wake ganhou uma boa recepção por parte dos fãs. E se esse aqui for feito bem o dever de casa, ele tem tudo para ser um jogo muito interessante também. Pela que ainda não temos grandes informações sobre ele, mas o jogo sim, está sendo bem feito e está em um bom ritmo de desenvolvimento. Quanto um erro, é um jogo de terror cósmico que tem umas pitadas aí bem boas de Dead Space. Inclusive estão surgindo alguns jogos aí que estão nessa lista que são inspirados em Dead Space. O jogo aqui, entretanto, é um jogo de primeira pessoa, diferente de Dead Space. E que vai levar você para uma missão de resgate, né? Você pertence a um grupo de bombeiros. Nessa missão era apenas uma missão de resgate, mas acaba que as coisas ficam bem obscuras e aparecem criaturas tenebrosas, coisas bizonhas e que você precisa lutar com sua vida e meio que resolver o que está acontecendo ali. E nós temos aí um jogo que inspira outros jogos ultimamente, que é o próprio Dead Space, que vai receber um remake agora. O jogo está com os gráficos bem melhores e refeitos em relação ao seu antecessor e é um jogo também de terror cósmico. Aqui nós passamos pelo protagonista Isaac numa nave, onde existem diversas criaturas bizonhas e espreitando. É um jogo muito regado a jump scares, também algumas resoluções de puzzles e também com muitos catch-ups na tela, principalmente quando o seu personagem falece. O jogo não poupa esforços em mostrar diversas finalizações por parte dos inimigos em cima de você, muchacho. Então é só sofrimento. É um jogo muito assustador e que deixa a galera com brilhoquinha ali, tendo que usar uma Pampers, porque é Dead Space. Dead Space é massa e eu estou até bem animado para esse remake, embora não estou animado pelo preço dele. Nós vamos ter agora um novo jogo ali de sequência do Band The Ink Machine, agora conhecido por Band The Dark Revival. No primeiro jogo, a gente voltava para um estúdio de animação que estava abandonado e várias coisas bizonhas começavam a acontecer lá. E o Band The Dark Revival provavelmente terá a mesma pegada. Um jogo onde a gente explora um local em que nós passamos por diversos momentos de tensão, resolvendo puzzles e até enfrentando alguns inimigos meio que focados nessas animações criadas a partir do Band. Então é um jogo bem assustador, com alguns momentos de susto, alguns momentos de tensão. Eu gostei bastante do primeiro jogo e eu acho que esse aqui tem tudo para ser um jogo bem legal também e com uma ótima atmosfera, assim como o seu primeiro título. Nós temos aqui o Mirroford, que é um jogo de primeira pessoa e um Survivor Orvo psicológico. Um jogo que é dito ser bem inspirado e na sua descrição também, em Silent Hill. Então para os órfãos, esse jogo pode ser uma excelente pedida. O jogo tem como principal feature dimensões alternativas, bichos que vêm de pesadelos e escuridão, isso aí realmente lembra muito Silent Hill, e também é óbvio que puzzles para você resolver e passar de várias partes do jogo. Você precisa desmistificar tudo um mundo alienígena, ao mesmo tempo que você evita de loucuras e várias coisas que estão ao seu redor. Então é um jogo que parece ser com uma ótima atmosfera também e pode puxar aí os fãs de longa data de Silent Hill. E dos mesmos criadores de Dead Space, nós temos o The Callisto Protocol, que talvez seja desse ano o título de Survivor Horror que mais chamou a atenção. Esse jogo, ele tem uma narrativa em terceira pessoa e é situado 300 anos no futuro, onde você se passa pelo personagem Jacob Lee, e você está dentro de uma prisão numa das luas, chamada Calisto, como diz o nome do jogo. Você deverá fugir dessa prisão, eliminando os obstáculos, e óbvio que no meio do caminho você vai descobrir um pouco sobre Calisto, sobre essa prisão, e o porquê que esse local está cercado de criaturas bizonhas e várias coisas acontecendo. O jogo é literalmente um sucessor espiritual de Dead Space, afinal, é o mesmo criador do jogo, e o jogo não poupa esforços em ser muito parecido com o Dead Space original, que é um jogo fenomenal. O jogo possui bastante ali, né, ketchup na tela para você se deleitar, principalmente com o falecimento do nosso próprio personagem, além de criaturas grotescas que aparecem de tudo quanto é canto de uma ventilação do nada, te dando aquele susto e você tendo que automaticamente colocar uma fralda, se não já era, né? Então, esse título aqui é bem chamativo e estou bem animado para jogar. Yomawari é um dos meus jogos de terror favoritos, porém, ele é totalmente underground, pouquíssimas pessoas conhecem, e agora está vindo o terceiro título do jogo, que é o Yomawari Lost in the Dark, que aqui nós vamos passar também com uma protagonista nova explorando a cidade. Que ao que tudo indica, ele também pode ser meio que separado, embora você tenha grandes referências sobre o primeiro jogo no segundo jogo, aqui também é uma história mais separada que também a gente vai poder aproveitar. O Yomawari, ele é um jogo feito de estilinho aqueles RPGs mais antigos, com personagenzinhas geralmente femininas e fofinhas, geralmente sempre tendo algum bichinho em que ela está atrás e que às vezes acontece alguma tragédia com eles, andando por uma cidade cercada de criaturas baseadas no folclore japonês. E o jogo é muito bom em criar design de criaturas dos fantasmas e dos monstros, é algo que me chama muita atenção. E no jogo você basicamente explora essa cidade, indo e voltando, fazendo alguns backtracks, resolvendo problemas, ao mesmo tempo que você foge dessas criaturas que você não pode muitas delas enfrentar diretamente. É um joguinho muito bom, inclusive vai a recomendação para quem não conhece para jogar os títulos anteriores, que eu acho que vocês podem se divertir e bastante. E nós temos aqui o Stray Souls, que é um jogo de terceira pessoa, que também alterna em alguns momentos para a primeira pessoa. É um jogo sobre Daniel, que é um adolescente e que tem que encarar o seu passado. Neste momento ele encontra uma garota chamada Marta, que conhece ele muito melhor do que ele mesmo. E aí o jogo instaura um mistério sobre essa história. É um jogo de terror psicológico em terceira pessoa com sessões em que você resolve puzzles, você enfrenta inimigos usando armamento mesmo. Então tem um pouco dessa inspiração que muitos falam no Resident Evil, talvez. E o jogo foca em você conhecer mais sobre esses personagens e o que tem ali por detrás do mistério da história deles. Então é uma pegada bem interessante, é um jogo indie, mas que pode ser deveras legal. E para finalizarmos não pode faltar ele, Resident Evil 4 Remake, que eu nem imaginava se eu colocava aqui ou não, porque é um título bem batido, que eu acho que a maioria conhece. Mas vou colocar Resident Evil 4 Remake, que é um remake do Resident Evil 4 e que está lindo. Graficamente o jogo está fenomenal, ainda não tivemos muitas informações absurdas sobre ele, em questão do que vai mudar, mas a gente já teve alguns indicativos que possivelmente a Ashley, que é uma personagem bem fraca e bem sem defesa quase no Resident Evil 4, que você tem que proteger a todo custo, ela agora parece que vai portar uma faquete ali que vai poder ajudar e tal, parece que vão ter seções ali que você vai usar isso com ela, então pode ser bem interessante. Mas graficamente o jogo é incrível, o jogo já é muito bom, o Resident Evil 4, agora com esse remake gráfico e jogabilidade atualizada principalmente, o título chama muito a atenção dos fãs desta obra maravilhosa. Enfim meus queridos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, um grande beijo, grande abraço, fico por aqui, um beijo no Popovs e tchau!